Ah, vai, senhor. Por favor, não sei se o que vai lá. Eu sinto muito, senhorita, mas não posso deixar. Eu sei que o senhor não está acreditando, mas hoje eu tenho um encontro com o ator Oswaldo Sandoval. Por favor. Ah, vocês querem calar a boca? Por favor, senhorita, se retire, porque ele já está atrapalhando a entrada. Por favor, senhorita. Quer saber? Eu tenho ingresso, sim. Cala essa boca, que delícia. Retire-se.